Música Volta com RCN Sports deste 28 de outubro, dia do servidor público, dia de São Judas Tadeu, o santo que é padroeiro do Flamengo e também hoje é dia do Flamenguista. Que dia, hein? Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Ivanilson, lá da Vila Piloto 2, sempre batendo aí o crachá junto conosco no RCN Sports e também o meu amigo Juarez Vicente. Uma ótima tarde de quinta-feira para vocês, meus amigos. Ó, amanhã começa a Copa das Federações de Beat Tênis lá em Santa Catarina, Ibiguassu. E claro, teremos uma atleta de três lagoas representando o Mato Grosso do Sul. Confira a reportagem. Esta é Luísa Souza Mendonça Lima. Um sorriso fácil e espontâneo revela o aparelho nos dentes. As acnes mostram uma fase em que muitas crianças enfrentam quando chegam na juventude. E é assim, neste turbilhão de hormônios e emoções, que a jovem de 13 anos foi convocada para representar o Estado na maior competição de Beat Tênis do Brasil. Quando eu recebi essa notícia, eu fiquei muito feliz, emocionada, porque saber que eu sou capaz disso e saber que eu posso ir além do que eu já estou indo é muito gratificante. É mais um jovem talento que sai de Três Lagoas para representar Mato Grosso do Sul. A Luísa já está de malas prontas porque neste final de semana ela compete em Ibiguassu, Santa Catarina, na Copa das Federações de Beat Tênis. A Copa das Federações é uma espécie de Copa Davis da modalidade, mas na areia. Cada federação estadual inscreve suas equipes nas diferentes categorias, profissionais, amadoras e avançados. E também no Juvenis Sub-14, o qual Luísa irá em busca do título. Sim, eu sei que os atletas do Sub-14 do Estado de São Paulo e dos dois estados também são muito, um nível muito alto e vou ter que dar meu máximo para conseguir, mas eu tenho certeza que eu vou ali conversar com a minha parceira e vai dar tudo certo. Luísa fará dupla com uma atleta de campo grande. As jovens embarcam nesta quinta-feira para Santa Catarina. Nesta semana os treinos foram apenas para corrigir alguns detalhes. O técnico ressalta a potência e agilidade que fazem a diferença numa partida. Com essas qualidades, a jovem pode sim garantir uma medalha para Mato Grosso do Sul e título para Três Lagoas. O trabalho mesmo é no emocional. Então, você imagina, se até para o adulto às vezes é um pouco difícil, quando falou que está valendo, imagina muitas vezes para um adolescente. Então a gente trabalha muito essa parte também psicológica, não é só a parte física que vai definir um bom jogador. Ele tem uma boa parte mental de saber reverter um placar que está negativo, saber o momento certo de atacar, saber o momento certo de cadenciar o jogo. Isso é muito importante, principalmente na fase da idade deles. E foi brincando que Luísa tomou gosto pelo esporte. Agora já pensa em se profissionalizar. E como todo atleta no início de carreira, cabe aos pais incentivar, apoiar e orientar a jovem nos momentos de glória e também nos difíceis. Eu acho que um dos ensinamentos muito bons da criança, dos jovens praticarem o esporte é saber aprender a lidar com as vitórias e com as derrotas, que a vida é assim. Então essa bagagem, naturalmente, a gente já vai explicando. Quando chega num campeonato que não vai bem, um dia que não está legal e perde, tem que absorver e tem que, mesmo dentro de um jogo que você perde um game, tem que saber absorver e vão para o próximo para ganhar o próximo. Não pode ficar curtindo a derrota. Essa bagagem de ensinamento que eu acho super importante passar para eles, para eles aprenderem isso para a vida, na verdade. Ela quer levar como profissão, vamos dar apoio a ela, sem esquecer dos estudos, vai continuar estudando, normal, mas se ela dedicar e der o melhor, pode, se ela ser na melhor, uma das melhores, não quer escolher para ser, é isso que é importante. Parabéns, Luísa, estamos na torcida. Um abraço para o Kaique, meu amigão, fera demais, o pai da Luísa, e claro, para o Marquinhos, o treinador aí, esse incentivador desta modalidade aqui em Três Lagoas, né? Pô, muito bacana a gente poder falar dos atletas de base que ganham aí o cenário nacional, e claro que a gente vai divulgar aqui no RCN Esportes. E você, pratica algum esporte? Está fazendo? Manda sua selfie praticando o seu esporte, manda o seu nome, que a gente vai ter o maior prazer de divulgar aqui no programa esportivo de Três Lagoas. Diretor, chegou a hora, hein? Que eu já não estou aguentando, filho. Pensa na fome, braba! Está na hora já de a gente chegar ali, fazer aquele pratinho redondinho e mandar para dentro. Para você, uma ótima tarde, nos vemos amanhã. Ah, amanhã a gente vai falar do Brasileirão, que teve rodado, teve em Ceará, e o Santos, que deixou a zona de rebaixamento. Amanhã a gente tem mais esportes, temos um compromisso marcado aqui, meio de 30, no RCN Esportes. Obrigado pela companhia, ótima tarde, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho